O Partido Democrático, o Partido Democrático, o Partido Democrático é o programa de desenvolvimento. O Partido Democrático é o Partido Democrático, o Ingeniero Mariano Assaname Sabino Hatete, o Partido Democrático é o programa de Heddyá, e o povo de Morris, mas a gente vê, o tempo contará a historia de viver como está em casa, e a ciência de confiança de seu povo. Eu falei que depois de 20 anos, eu estou no Jucuná, eu estou na Jucuná, eu estou no Jucuná. Eu estou falando com a história e depois eu estou voltando. Eu vou votar na história, eu vou votar para eu pedir uma escola, eu vou votar para eu saber como é que eu estou cair e que eu estou cair, eu vou votar para eu ver como é que eu estou cair e que eu vou votar para eu ter o desenvolvimento da estrada, mas não é tão importante. A gente não sabe como uma história história de todo o mundo, história como o mundo, história como a gente, história como a turma, história tristeza, e nós estamos aprendendo a história de todos os homens. Os homens falam e o estragam mal falam e eles não são tão mal. Os homens de 1975, eles não estão fazendo o partido até a forma de indonesia Nós somos miliciais, somos autonomistas, somos hancipes, nós somos culpados e nós somos o que nós conseguimos. Histórias nós vamos aprender e nós vamos aprender. Quando o debate é raciocínio, nós vamos ouvir e ouvir. Então, a exploração vai continuar e a história é muito. Não, por isso o tema você pensa. Quando é como se é! Quando você apresenta o homem deve ter o homem doре abier, mas não representa o homem da Alman classique, essente de todos os nós caso dester crecerak o homem de vida. Quem é quer dizer que não é um homem que lembrarmos. Mas se você não tem nada, porque se você não tem nada, você aprecia, agradece, mas o erro e se você não vê que tenha liberdade. Você tem o direito para o seu livre. Mas não se você não vê que o rei fale de seu cunha lima. Olha só a gente que fala que a gente não vê que é particular. Olha só a gente que fala que a gente não vê que é particular. Aplausos 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 o Matabén, onde busca confiança, mas o tempo conta na fato de uma história, que o povo tinha no Rio de Janeiro, se continua o desenvolvimento, mas não o russo estava em um ano, mas o Partido Democrático foi vitória para o Partido Democrático, não é o desenvolvimento para o povo Timor-Leste. Reportagem, Lian Democrático.